e aí e olha velho ele tava na mira de todo mundo ali ó na retona bonita para ele ali ó ele traçou bem para caramba também acho que ele traçou até melhor do que tu e é né eu traçou não voltei eu voltei a um ali já ficou para trás eu tô vendo a corrida daquela corrida e isso eu posso ver uma parte que eu tava andando ali no comecinho que eu fiz uma errada bonita porque o meu replay aqui não eu botei para ficar para não pesar muito o boletei para salvar só 300 MB então quando passa disso o meu replay não sobra mais não a gente coloca aqui olha aí a cara ele pegou uma terra olha o gráfico o legal desses carros que são de turismo é que nenhum carro é muito ninguém é muito discrepante né o pessoal treina né e aí e aí e aí e aí ele diminui a velocidade você viu que loucura ae acho que é isso aí né volta fala de novo eu botei no começo para ver como é que meu também largou mal dele também é o dele eu só tirei para ele pode ir de meu o meu carro também era verde Será que a nossa equipe fez merda não na atração da primeira marcha cara porque meu carro aconteceu a mesma coisa que o seu velho olha isso não largou velho e aí o meu cara foi ninja aqui que meu carro tá gerou por isso que eu pensei não tô porque eu fechei não porque trazer ou se eu ver eu vi que tava no canto eu voltei pular de cá para não bater nele mas acho que chegou dá um toque ainda o meu aconteceu a mesma coisa só que não não ficou marca de pneu é porque eu eu vou sair tracionando e vai sair mal para caramba aí na eu sei o que eu sei da carro aqui tá de novo que eu tava todo dia lá para mim peraí o carro socado no chão aí olha que louco esse negócio na lateral aqui é o outro de carro meu amigo é muito carro e aí e o papo fora cara só sei que o o que que você tá fazendo aqui no saída do dos box ele saiu dos e aí no box ou ele quis pegar bastante e aí eu sei que eu quero que esse jogo era tranca isso aí foi visionário né ele tentou também ele se deu mal ainda se deu mal porque ele me eu toquei nele quando eu vou começar um aperto ali ó eu tô de boa eu observando você imagina você ver só a poeirada você tá por fora você falou que loucura cara que bom dia eu falei só só eu vou deixar só rolar se alguém bater já era olha e ia ser bonito se não tivesse rolado isso empacotamento você me empacotou mas sei lá né mas ainda assim eu fui para o paciente finalzinho assim chega na frente lá sem bagunça nenhum carro tocou nele cara e foi o golfe e ele era o que mais reclamava eu errei lá na frente eu acho na próxima volta eu errei lá na frente eu acho que na próxima volta que eu errei lá na frente eu acho que na próxima volta que eu errei eu fiquei em nono no controle só tem um volante não tem um volante o laguinho ganhou o trem pega onde no conservado no wolf eu acho que é não no controle controle o bicho passou a semana toda reclamando aí ganhou a corrida semana que vem eu vou fazer isso também e aí ó nossa essa visão não tinha visto desse ângulo eu não tinha visto ainda ó o eixo do carro vai parar no meio quer ver ó o carro preto aí do frost e aí a lá 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 o eixo sai do carro ó 13 na alаca na rua e aí nada oh ó ah ah legal har配 os dois fazendo o que é o que foi mesmo vou quer havê o que eu Tive que dar no frio Ah, eu passei um por fora Consegui passar um por fora se não me engano Eu tinha que ficar concentrando o carro Tinha ficado concentrando o carro mano Na moral mesmo, o carro não sei Não sei dizer não E não era sem desespero não, tá ligado? Você é louco, olha isso cara Todo mundo junto Bola lá Sem toque hein Mas a deus Obrigado por esse negramento Olha aí mano Os caras mandaram bem Eu acho que o pior mesmo foi uma largada Tem que treinar ainda É Tem que treinar a largada Ah, é verdade